Quando um povo raiou em cima de uma colina, um cigano gritou Lá vem a caravana que Santa Sara enviou Lá vem a caravana que Santa Sara enviou Lá vem eles, lá vem eles, eles são todos ciganos que Santa Sara enviou Lá vem eles, lá vem eles, eles são todos ciganos que Santa Sara enviou Todos são ciganos verdadeiros guerreiros que a sorte nos enviou Todos são ciganos verdadeiros guerreiros que a sorte nos enviou Zoraki, 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 a sorte nos enviou É, meu povo, é o povo cigano do Oriente Quem tá desfilando aqui no canal novamente é o meu querido e maravilhoso Cigano Igor Tá certo, pessoal? Então quem tá vendo, assiste o canal aí, que tá aí nos acompanhando, tá assistindo esse vídeo Nós estamos com vários vídeos aí sobre povo cigano, né? Então em alguns outros vídeos nós vamos entrar direto na história desse povo Desse povo maravilhoso Mas agora nós estamos falando de jogo de carta, jogo de baralho cigano Já temos no canal aí vídeos explicando de onde que surge esse baralho, né? De Madame Lenormand, né? Essa francesa maravilhosa aí Então, agora nós vamos seguir falando aí sobre o significado das cartas, né? Todo o significado aí de todas as cartas Então em cada vídeo aí vai ter quatro, cinco cartas E assim a gente vai avançando com o significado das cartas O significado também desses naipes, né? Que nós temos aqui os naipes, tá certo? Nos comentários aí, como eu sempre falo Já tem lá o WhatsApp Você pode entrar em contato comigo Pode entrar em contato com a nossa casa Se você quer um jogo É o mesmo WhatsApp que tá ali do Eixo do Ouro Do ritual do Eixo do Ouro Que eu tenho certeza que você vai participar até pelo valor Que é de sete reais, né? Então você vai estar lá junto com todos que participam da minha casa Dia 22 de dezembro, esse ritual maravilhoso Mas se você já mandar lá o seu pedido pra Eixo do Ouro Já começa a agir com o Eixo Já começa a trabalhar na tua vida Pra mudar de emprego Pra ter uma prosperidade Pra vender uma casa Procura lá que o Eixo do Ouro já vai Procura o vídeo aí do Eixo do Ouro Que ele já vai começar a trabalhar pra ti Porque outros pedidos já vão pros pés do Eixo E é esse mesmo WhatsApp Que você pode pedir o jogo aí, tá? Mais adiante nós vamos ter aí vídeos Também sobre o tarô, né? Sobre os vários tarôs que existem Sobre também outros baralhos aí Não só baralho cigano Mas baralhos de bombagira também Tá? Então com o tempo a gente vai desenvolvendo isso aí no canal E nós estamos com uma promoção aí Hoje é outubro de 2022 Onde nós temos uma promoção no Jogo de Búzios Que mais adiante também Eu vou entrar mais abordando Orixás aqui no canal E Odus também, né? E é onde o povo da Umbanda Vai dar um espaço aí pro povo de Orixá Onde você vai poder ver o seu Orixá E tudo que demanda dos Orixás No Jogo de Búzios Então temos uma promoção de apenas 100 reais Lá no Jogo de Búzios Se bobear é o valor mais barato aí do Brasil Tá? Mas isso aí depois eu vou abordar com mais ênfase aqui no canal Tá? Então agora nós estamos aqui com o baralho do povo cigano Pra lhe trazer um pouco do significado das cartas O que quer dizer também o naipe O número da carta Tá? Então aqui no jogo de cartas Vou abordar rapidamente aqui pra todo mundo De como que eu faço De como que a gente vai sacralizar o nosso baralho Então você vai comprar lá o seu baralho Você vai ganhar o seu baralho Tem algumas superstições aí que dizem que o certo é ganhar o baralho Mas muda um pouco aí de região pra região Então como é que eu vou sacralizar o meu baralho? Bom pessoal Então aqui eu tenho aqui Você tá vendo a fumaça aqui no incenso Então eu vou deixar esse baralho aqui no incenso Eu vou deixar esse baralho na volta de velas Porque aqui a gente tem os quatro elementos aqui nessa gravação E é muito importante que o baralho tenha contato com todos esses elementos da natureza Aqui eu tenho a terra que é na planta Tem a água aqui Tem ali também água junto com o cigano Nós temos o elemento fogo Então aqui e o ar Que é o oxigênio que nos circunda Então aqui nós temos os quatro elementos Então essa é uma maneira que você vai sacralizar também o seu baralho Onde você vai deixar ele na volta de algumas velas Você vai passar ele no incenso Na fumaça do incenso Mas isso aí é individual Isso aí é intuitivo Você vai ver lá como que você faz Bom Pai Sebastião Eu vi em tal canal que se baralha desse jeito Ah, mas se baralha com a mão esquerda Ah, mas corta três vezes pra esquerda Três vezes pra direita Então você vai ver isso aí de várias formas Cada um fazendo de uma maneira Então vai depender da tua escola De como que você tá aprendendo Da sua intuição Da entidade que aproximou ali pra falar com você E isso é muito intuitivo Então eu não vou ficar aqui falando pra vocês Olha, tem que baralhar aqui Olha, a mão direita Depois aí corta três montinhos Junta O montinho da esquerda vai pra direita Isso aí pessoal Pra mim aí eu acho que é o menos relevante O interessante maior aqui É também a nossa espiritualidade E o nosso estudo de estima das cartas Tá bem? Bom, aqui os naipes Os naipes eles representam aqui nas cartas Não só as figuras Agora vamos entrar nas figuras Eles representam também os quatro elementos da natureza Tá bem? Os quatro elementos da natureza Então aqui nós temos o naipes de copas Que ele vai representar água O elemento da natureza, água Aqui nós temos o ouro Carta de ouros Que ela vai representar a terra O ouros representa a terra Aqui nós temos o naipes de espadas Que ele representa o elemento ar Né? E aqui nós vamos ter Deixa eu ver o paus aqui O bastos, né? Paus Que o paus ele vai representar o elemento fogo A carta de paus aqui O naipe Ele vai representar o elemento fogo Então são os quatro elementos da natureza Representado aqui nos naipes, né? Então vamos lá pra primeira carta Vamos ver o que a gente enxerga aqui, ó Bom, essas cartas são todas muito intuitivas, né? Então a gente, no olhar pras cartas A gente já percebe o seu significado Então o que nós temos aqui? Nós temos um cavaleiro, né? Nós temos um homem vindo a cavalo Esse cavaleiro ele vai nos representar aqui Vai nos remeter a mensageiro A notícia ao correio da época, né? De quando o baralho foi inventado Ao correio da época Uma novidade que chega na nossa vida Algo novo na vida da gente Então aqui vem a mensagem, né? Que hoje na nossa vida aí pode ser um whatsapp Pode ser um e-mail, né? Então quer dizer que a modernidade hoje já é bem diferente Mas isso é o que representa esse cavaleiro, tá bem? Então no lado positivo da carta A gente vê a coragem, né? A gente vê a ação Ele era um homem que viajava aí Vários e vários quilômetros sozinho, né? Então a gente vê a coragem A gente vê a ação A gente vê aqui também a criatividade, né? E a gente também vê aqui o pioneirismo, né? Olha o número um O número um também é o pioneiro É o primeiro que chega, né? É quem vai avante, né? Então nós temos aqui também o pioneirismo Além da coragem O lado negativo dessa carta A gente pode ver aqui o egoísmo E o individualismo Que é uma pessoa que anda sozinha É uma pessoa que pode ser uma pessoa egoísta Então o jogo de carta de baralho Ele vai depender de cigano Ele vai depender da pergunta Ele vai depender das cartas que estão ao seu redor Então ele pode significar bastante coisa aí, tá? Vamos lá Nós temos aqui o naipe de copas Nós temos aqui o número nove aqui no naipe, ó Número um da carta e o número nove do naipe Então nós temos o nove de copas Que é o elemento água Que é o recomeço É uma carta positiva Portadora de alegrias Nos avisa que nossos problemas e tristezas têm solução E essa solução está a caminho Que nossos desejos serão alcançados E que você receberá a sua recompensa A recompensa dos seus esforços Então nós temos aqui uma conjunção do naipe Com a figura Que aquele homem é corajoso Aquela notícia que está chegando Então aqui vem também nos avisando o naipe Que os nossos esforços vão ser recompensados Que aqueles problemas que a gente está preocupado aí Vão se resolver Então essa é a primeira carta do baralho Onde ela nos remete a várias situações E nós temos aqui o número um também Como eu já falei para vocês Que representa o pioneirismo Representa o primeiro que está chegando O primeiro que está chegando Então essa é a carta número um Vamos para a carta número dois Então aqui na carta número dois Nós temos o trevo Nós temos o trevo da sorte O trevo de quatro folhas Que ele nos representa a sorte É realmente isso pessoal Ele nos representa a alegria Ele nos representa a boa surpresa Ele nos representa o proveito O proveito da sorte Daquilo que está vindo em nossa direção Nós temos aqui também O seis de ouros Aqui nos naipes O seis de ouros significa Que alguma coisa que está difícil Terá melhora Indica um momento de generosidade Onde as coisas tendem a voltar aos eixos Sugere que a harmonia será restaurada E sua vida tem tudo para se equilibrar novamente É uma carta positiva Porque nós temos o número seis Que é o do naipe É um número conciliador Então aí é uma carta muito, muito, muito positiva Mas também ela pode ter uma dualidade Porque nós temos aqui o número dois Então vai depender da pergunta Vai depender do que está em torno dessa carta aqui Na hora da pergunta Mas o básico é esse aqui Se você está vendo e você entende Você vai dizer Mas quer dizer mais coisas Ok? Mas eu estou fazendo aqui bem o básico Vamos para a carta número três Que é o navio Então o navio o que ele nos representa Aqui nós temos dois elementos Nós temos vários elementos Nós temos o navio Nós temos a água E nós temos aqui um avião Que às vezes passa desapercebido Então o navio ele vai nos representar Uma viagem Ele vai nos representar o movimento Que as ondas aqui É algo também se movimentando É algo em alguma direção Nós vamos ter aqui a representação da decisão Da continuidade Transporte Uma coisa distante Dependendo da pergunta Podem ser férias Pode ser aquele descanso merecido Nós temos aqui o meio mais antigo De deslocamento Que é o navio É o meio de transporte mais antigo Que nós temos aí A embarcação O navio nos representa Algo que é mais demorado Algo que está vindo Mas que precisamos ter paciência Para chegar É algo que pode demorar Um pouquinho mais Aí na nossa vida Ele também pode nos representar A tranquilidade Mas ao mesmo tempo Nessa carta Temos um outro meio de transporte Que é o avião Então aqui Essa notícia Ela pode ser mais demorada Mas também Se a gente ver O contexto do avião Ela pode vir Um pouco Mais rápido Aí nós vamos precisar Decifrar o jogo Das cartas que estão na volta Como eu sempre estou falando Para vocês Para a gente ver Qual o movimento Que está tendo na tua vida Na tua pergunta Tá bem? O número 3 Ele traz movimento É um número de movimento Né? É o lado positivo dele É algo que estamos esperando Algo que se apresenta Né? Algo que se apresenta É a parte que essa Carta nos remete Né? O lado negativo dessa carta As coisas que ainda Não aconteceram As coisas que ainda Estão a caminho E que podem demorar Né? Porque o navio Ele é Ele representa também Uma demora Uma viagem longa Uma viagem mais calma Uma viagem mais devagar Tá bem? Vamos ao naipe aqui Qual o naipe Que nós temos aqui? Nós temos o 10 de espadas Aqui, né? Então aqui nós temos O 10 de espadas Também significa Algo que está chegando Ao fim Pode significar Dor, traição Ciúmes Desgosto Sugere uma perda real Mas também nos mostra Que enquanto uma porta Se fecha Outra se abre Tá bem? Então esse É todo o significado Dessa carta Do navio A carta de número 3 Tem mais significados? Tem Tem mais significados Mas não vai agora Mudar muita coisa Pra gente, tá? Então vai depender do jogo Vai depender Da pergunta E de tudo Que está em sua volta Vamos pra carta De número 4 Aqui, ó E aqui na carta De número 4 4 nós temos A casa, né? Então ela é também Bastante intuitiva, né? O que que a carta Significa? A casa significa Significa lar Significa rotina Significa algo imóvel Significa trabalho Escola Base Segurança Riqueza Tranquilidade Vida doméstica Alicerce, né? Nós temos aqui Um belo de um alicerce Que é uma coisa Que não se mexe mais Uma coisa Mais segura, né? Que está na nossa mão Nós temos a morada Do nosso espírito Que é a nossa casa Onde a gente anda Pra cima e pra baixo Mas acaba repousando aqui, né? Nós temos aqui Uma representação Da nossa família Nós temos a representação De estabilidade Aqui, né? Aqui nós temos a representação De estabilidade Também pode significar Uma ideia fixa Um pensamento Que não queremos mudar Que não conseguimos mudar Né? Mas também Pode significar Algo que não se movimenta Algo que está parado Algo que está fixo Alguma ideia também Que você tem na sua vida Que você não muda Algum pensamento Errado Né? Aquele cabeça dura Também pode representar Isso dependendo Do jogo Dependendo Da pergunta Se essa carta Sai no lado negativo Precisamos rever Aquelas ideias Enrijecidas Aqueles conceitos Que nos trazem Coisas ruins Pensamentos ruins Tá bem? Então é tudo isso Que essa carta Que a casa Ela nos mostra Que ela nos representa Né? Então aqui nós temos Um as de copas O as de copas Significa que os desejos Podem ser realizados Onde além de você Receber o que almeja Você poderá se sentir Mais pleno Ou mais plena Tá? Em meio a alegria Ou amor Pode ser um gesto De gentileza Um novo relacionamento Um novo passo Na sua vida Em relação Aos seus pensamentos Atuais Então É tudo que essa carta Número 4 Aqui nos representa Né? É o as É o as É a carta É o número Da carta Então tudo isso aqui Tem uma representação Na hora do jogo Tá bem, pessoal? Então hoje fizemos aqui 4 cartas No próximo vídeo Eu vou avançando Para mais cartas Né? Então voltamos Voltando ao assunto Você precisou De um jogo Procura aqui No whatsapp Aqui embaixo É Precisou também De um jogo de busos Procura aqui No mesmo whatsapp Procura falar comigo aí Falar com alguém Na minha casa Que você vai ser Prontamente atendido Procura também aí O nosso querido Exu do ouro Que a tua vida Vai começar A andar Tá bem? É Peço teu like Peço a tua gratidão Sou grato Pela tua existência Sou grato Por você Vir aqui pro canal E perder alguns minutos Pra me ouvir Né? Pra ouvir a gente Sou grato Pelo teu like Sou grato Pela tua inscrição No canal Então eu sou grato Em geral aí Pela tua vida Tá bem? Então precisou? Tá aqui embaixo O whatsapp Procura Pai Sebastião Que Bandeiro E vamos lá Fazer um movimento Na tua vida Vamos fazer Na tua vida Andar Principalmente Agora com esse Nosso querido Povo Cigano Nosso preto velho Também maravilhoso Tá bem? Eu ganhei Uma barraca velha Foi a cigara Quem me deu